Sua carreira, com Vicky Bloch e Alexandre Bentivoglio. O Ricardo diz que tem pouquíssima experiência na área, nunca conseguiu um estágio atuando com design. O correto não seria ele ganhar a experiência para depois pensar em fazer uma pós-graduação ou qualquer tipo de especialização nessa área? Olha, na criação de objetos tridimensionais, ele pode desenhar, ele pode fazer protótipo, testar, ajustar. Então, me estranha um pouco, por que será que os professores e colegas, o Ricardo T, tentaram convencer a fazer um curso de docência? Se você é tímido e você nunca ensinou, deve ter algum motivo para eles terem te indicado a fazer esse curso. Eu acho que você precisa ter uma experiência profissional na área, você precisa usar a sua rede de relacionamento para conseguir fazer isso. Às vezes, uma empresa terceirizada que faça desenhos para um determinado segmento do mercado pode estar procurando alguém para trabalhar por projeto. Isso é uma coisa, Ricardo, que acontece muito na sua área. Mas, esse curso não está me parecendo combinar com o que você tem como perfil. Então, tenta fazer esse esforço de conseguir uma atividade profissional, porque com a atividade profissional, o exercício da atividade profissional, você vai se sentir mais seguro. Sendo tímido, você vai se sentir mais seguro de que você está produzindo alguma coisa que os outros estão usando. Você também tem uma dúvida? Escreva aqui pra gente no carreiras.bandnewsfm.com.br Então, vamos lá. 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 Vamos lá.